Oi pessoal, bem-vindos ao vlog mais seis por aqui. Olha que sol lindo, o dia tá lindo, mas vocês não devem estar sabendo ainda, deixa eu informar pra vocês. Caiu uma ponte agora de manhã lá no bairro Colônia e mais prejuízo pra Santa Batista, né? O prefeito deve estar doido. E a sorte é que eu acho que não se machucou ninguém, porque eu não vi na notícia que ninguém se machucou, então menos mal, né gente? Mas era uma ponte que era importante, bem usada, assim. Então a gente já fica triste com mais prejuízo, né? Meu Deus do céu. E agora dá até medo de passar na ponte, em pontes, né? Mas é isso, agora eu tô indo almoçar e qualquer novidade eu vou falando pra vocês. Ah, e outra novidade, depois dos gritos do prefeito, ele conseguiu que o governo decretasse estado de calamidade aqui pra São João Batista. Isso é bom pelo fato de a gente vai conseguir, pelo entende ali, vai conseguir parcelar dívidas se precisar, pegar empréstimo pra arrumar as coisas, né? E tem bastante benefícios que isso vai facilitar pra nós agora nesse momento, então isso é uma notícia boa. Ó, deixa eu ver uns benefícios que a gente vai ter com isso. O governo federal libera recursos pra cidade, envia defesa civil militar, envia kits emergenciais, o estado pode parcelar dívidas, e a nossa cidade tá com dívidas, atrasar execução de gastos, e não precisa realizar licitações, e a população pode sacar parte do FGTS. Então isso vai ajudar bastante, né gente? Fiquei muito feliz com essa notícia. Gente, eu ia postar o dia de hoje pra vocês, mas é só eu falando, não tinha nada de interessante, então o que que eu vou fazer? Pra vocês verem um vídeo mais legal, eu vou mostrar um vídeo também que eu ia postar, e acabei não postando, não tinha postado ainda, né? Que foi sem ser domingo passado agora, no outro, o dia como é que foi? Fui num brechó, foi muito legal, e eu vou deixar aqui pra vocês assistirem, tá bom? Oi gente, bom dia! Estou aqui, viemos num bazar, bazar de garagem, Gabi? Bazar de garagem. Com a Gabi, é aqui nessa casa, aqui no Cardoso, tá lá o bazar, na garagem. Vamos lá ver. Olha isso aqui. Ui, tica! Ui, tica, tica, tica! A outra, a outra, que é carinho também, ó. Que é carinho também. Você divide a tensão, divide a tensão, divide. Ai, meu Deus, que gente carente! Ai! Acho que a mamãe me sai, talvez, meu Deus, que eu tô querendo, mãe. Ah, não é. Que toquei, né? O que foi? O que foi? Tá bravo, tá bravo. Mãe, ó. Olha eu. Dá um xirinho nela. Olha aí, ruim no cadarço, ruim no cadarço. É isso aí, vocês vão ficar aqui, vocês vão ficar aqui, eles vão estar no pé de vocês. Olha aí! Antes a agulha tava pro mal, ele tava deixando a cortina no programa. Ih, ih, ô! Tá, eles vão brincar agora, gente? Eu não tenho essa admiração toda, também. É sério, eu... Era a aula que eu ficava mais nervosa. O diabo, ó. Não, ia pro agulha. Esperando uns aí. É assim. Ô, mãe, esse aqui não, mãe. Acabei. É a que o Gabi me mostrou. O Gabi. Assim tu não gosta? Essa aqui é quanto? Ai, que coisinha. A cor é... O verde é 10. Aí o amarelo é 19,90. O bebeiro é 29. Aí o rolo é 39. E o roxinho é 4. Ó, gente, a Gabi provou isso aqui. Assim, muito bonitinha, assim, pra ir pra praia. Mas ficou grande aqui atrás. Acho que é pequena. Olha, gente, mas ela não tem estilo pra isso. Ai, amiga. Ai, eu gostei. Acho que eu gostei. Ela ficou... Esse aqui tá um grande. Esse aqui tá um grande. Mas o bordado dela tá lindo, né? Tá lindo. O que que tu não gostou? Ela não tem estilo pra isso. Como que tu não tem estilo, cara? Olha aí, do jeito que você tá junto. Você coloca uma saia, fica legal. Eu gostei disso. O que que eu tô falando? Lindo. A gente tá chegando. Vou dar um close na gata, cê sabe? Esse aqui que eu tô perdendo é uma blusa, por quê? Ele é muito degutado. Se não a gente tava vendo, se dá pra botar uma teganha assim, ó. Tá vendo? Sim. Ó, aí bota uma teganha aqui. Aí fica melhor já. Daí bota da cor do... Da cor do... Essa florzinha aqui, ó. É, que tá lindo. Aí bota aqui assim, acho que dá, né? Deixa eu mostrar pra vocês sem isso aqui. Ó, gente. Pra mim tá muito decotado. Eu gosto assim, ó. Só que daí sobe muito aqui. Não pode subir, tem que ficar baixo. Tá muito lindo. Olha só. Olha ali atrás, amiga. Vira meio de ladinho. Olha que lindo. Olha que lindo. Gente, eu botei aqui essa blusa só pra vocês verem a calça. Olha só que maravilhosa essa calça. Mano, eu tô apaixonada. Tô apaixonada. Vira, amiga, gente. Gente, olha que abusa preta, né? Cara, ficou muito linda. Cara, amei. Nossa, amiga, tá lindo demais. Tá lindo demais. Olha essa sisal maravilhosa, entendeu? Essa garota sisal, essa é do sisal. É aprovada, amiga. 90 reais essa. E o vestido é 100. Sim. Tá, agora eu vou ver o que que eu vou fazer. Ó, gente, eu vou fazer aqui uma coisa que é maravilhosa e uma dica pra vocês. Aqui eu tô usando essa cordinha. Parece uma corda de sisal pequenininha, fininha. Mas não é, acho que vocês acham isso aqui. Eu não sei o que que é. E eu uso também esse aqui, ó. Pode tomar de crochê, sei lá. Branquinha. Pra fazer bola de Natal. Você pega uma bolinha comum. Uma bola dessa, decorada com esses negócios aqui, era 68 reais, três bolas. E eu comprei esse aqui, tipo, baratinho. E tô fazendo em casa. Vale a pena e vai ficar bonito. E eu vou fazer e mostrar pra vocês, ó. Usa qualquer bola que vocês têm. Passa a cola. Vai passando aos pouquinhos aqui no começo. Aí tu... Segura o comecinho aqui, daí tu tem que segurar mais. E vai passando ao redor e vai ficar maravilhosa a tua bola. Eu vou mostrar um pedacinho pra vocês e ir fazendo. A Gabi é minha filmadora, tá aqui comigo hoje. Oi, pessoal. A Gabi quer aprender. Vai fazer também, né, Gabi? Eu vou fazer também, com certeza. Eu já amei. Vou mostrar pra eles, amiga. As que tu já fez. Tá, mostra lá. Ó, pessoal, então. Calma que eu estou no sofá. O vídeo vai ficar todo estabilizado. Cara, olha só que coisa mais linda que a Gabi já fez. Olha isso aqui. Cara, é uma bola simples, né, amiga? Tipo, era dourada. Essa bola aqui. Tipo, era dessa aqui. Era essa bola aqui. Eu fiz isso aí. E aí, olha só a diferença. E, tipo, combina super mais com a vibezinha agora que ela quer no apelho dela, né? Tipo, que é todo... Bolo, né? Bolo chique. E olha só que coisa mais linda. E aí, tipo assim, ó. Dá de brincar legal. Tipo, fazer, ó. Só com... Fazer a diferença, no caso, né? Tipo, cara, muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Compensa porque, igual ela falou, o preço pra tu comprar é muito caro. Então, muito lindo mesmo. Ó, daí tu só vai rodeando, gente. Vai colando. Bota a colinha ali, ó. E vai. Aí, ó. Fica um pouquinho de cola. Depois tu passa o dedo em cima e vai limpando, entendeu? E essas coisinhas que vai ficando aqui da corda, depois tu passa a tesoura e vai cortando. Só ir enrolando até o final. Aí, aqui, depois quando eu tiver no meio, eu mostro pra vocês. Eu vou fazer até aqui, dessa aqui. Quando eu chegar aqui, eu corto. Depois eu emendo essa aqui pra fazer o meio branco. E depois volto com essa aqui. Vai ficar, então, ela dessa cor aqui. Como é que é o nome disso? Um bege, né? Tipo, um bege. É um bege. Aí, o branco e depois bege. Fazer o detalhezinho. Vai ficar lindo. Lindo, vai ficar lindo. Ó, gente. A Gabi tá descobrindo o meu... Como é que é o nome disso? Meu processador aqui, manual. Maravilhoso. Ela quer ver se vai gostar pra comprar uma. Sim. Vai, amiga. Ó, já jogou alho? Já jogou alho, Ju? Ah, tá. Sim. Vamos fazer o que, amiga, hoje? Estrogonofe. Tudo. Tá. Tem que encaixar. Isso, aí tem que encaixar. Só vê se encaixa. Vai, faz pra ver. Força. É a primeira vez ou mais forte, amiga? É pessoal. Só precisa não encaixar, Sere. Ó, daí tem que encaixar certinho. Ó. A primeira vez você tem que apertar forte. As outras já vai ser mais fácil, entendeu? Ó. Cara, que delícia isso aqui. Isso. Daí vai... Muito melhor do que coisa, amiga. Aí tu vai abrir, vai. Força. Viu? Já deu. Meu Deus, perfeito. Se quiser mais picadinho, daí tu vai lá, entendeu? Sim. Ah, eu acho muito bom, assim. Perfeito. Melhor do que de corda. Melhor, né? Melhor. Porque aí de corda fica trancando, é ruim. Já deu. A gente não vai ficar demais. Ó. Ai, que perfeito. Muito bom, né? Nossa, que perfeito, cara. Gente, eu vi no canal da Grace Brigida, vou deixar o canal dela aqui embaixo, ela ensinando que o manjericão, esse aqui é lindinho, só que tu corta, tu corta essa flor, porque ela diz, pode dar demais, que as folhas não desenvolvem, não crescem assim bonitona quando tem as florzinhas. Se tu ir cortando, ela cresce melhor. Vou cortar aqui as minhas. Essas folhinhas eu vou usar agora. Tô cortando certo? Não sei. Mas é pra deixar só assim, ó. Vou cortar aqui, tem outro aqui. Espero que eu tenha cortado certo. Tá certo, Grace? Comidinha pronta que eu e a Gabi estavam fazendo. Ó. A gente vai comer um estrogonofe. A Gabi já foi embora. Agora a gente tá aqui comendo um pipoquinho e vamos ver um filminho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um dia maravilhoso, muito legal. Agora já tô indo dormir. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Se inscreva aqui no canal, deixa aquele like especial pra mim. Tô gostando muito de interagir com vocês no comentário. Continuem comentando aí pra nós conversar. E é isso. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.